Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Fala aí, galera! Hoje é Alanius Cage do passado aqui. Exatamente, meus amigos! Eu estou aqui com o meu querido Alanius do passado, que vem aí pelo portal da Crônica, olha só que maravilha! Porque hoje vamos falar exclusivamente dele, cara, Johnny Cage aqui pra vocês, o personagem mais divertido desse Mortal Kombat 11. E por que a gente está fazendo um vídeo dedicado a ele? Simplesmente porque ele tem diversas referências aqui, cara, e tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, com certeza. Não só filmes como a gente tem feito, mas também há músicas, há personalidades brasileiras, no caso aqui da dublagem PT-BR, que eles fizeram também. Então, cara, tem muita coisa interessante, a gente vai falar algumas delas aqui pra vocês, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos inscritos aí no nosso último vídeo sobre referências, citações de filmes e tudo mais, que nos mandaram sugestões aqui, cara, de outras coisas que eles viram, desses diálogos, que enriqueceram ainda mais esse conteúdo que a gente está trazendo. Então eu agradeço demais e nesse vídeo de hoje, continuem mandando aí as que vocês verem, que a gente traz mais vídeos aqui também. E a primeira referência aqui do nosso querido Johnny Cage é do seu diálogo com o Kotal Kahn, que vocês conferem agora. Tu só precisa de um tira, um marinheiro e um cowboy. Pra que, Johnny Cage? Pra diz comigo que voltar com tudo outra vez. Então é isso, minha gente. Pra quem não percebeu, eu acho que muita gente da geração nova aí pode não ter entendido essa referência, mas é clássica, mano. Isso aqui é uma referência musical à banda Village People, mais conhecida aí pelos seus clássicos YMCA e a Macho, Macho, Macho Man. I want to be a Macho Man. Muito bom, ficou excelente essa referência, porque o Kotal tá vestido como um indígena ali, né, cara? Um índio que tem no Village People. Puta, mano, que da hora. Então vamos dar uma olhada nesse próximo diálogo aí do Kung Lao e do Johnny Cage, que ficou muito bom também. Cara, a única coisa que eu penso quando eu vejo esse diálogo é uma montagem do Kung Lao girando com aquela musiquinha do peão da casa própria, tá ligado? O lance do Johnny imitar o Silvio Santos também é muito foda, né? E, cara, eu achei genial essa sacada da galera que fez essa dublagem do PT-BR aí, porque eles colocarem o Johnny Cage imitando o Silvio Santos, cara. O peão giratório, o Shaolin, cara, ficou demais. Mas eu rio um monte quando eu vi esse diálogo a primeira vez. Inclusive, esse diálogo aqui foi uma das sugestões dos nossos queridos inscritos nos comentários, cara. Foi muito bom, brigadão mesmo, galera. Como eu jogo com áudio em inglês, eu acabo perdendo um pouco dessas referências, assim. E eu juro que eu tô ficando com muita vontade de começar a jogar em português por conta dessas coisas, tá ligado? Faça isso só pra você conferir essas referências aqui, citações, que é demais. É muito bom. Então vamos lá para o próximo diálogo aqui, meu querido Alanis. Agora o do Johnny Cage com a nossa querida Scarlett. Olha só essa menina do sangue aparecendo bastante aqui nos nossos vídeos. Rapaz, o que é isso? E o dela com o Johnny Cage, cara, é uma dobradinha que vocês vão conferir aí agora. Cara, eu acho que não precisa falar nada, né, mano? Se bem que precisa falar, porque algumas pessoas podem não sacar essas referências também. Inclusive, as duas também foram sugeridas aqui pelos nossos queridos inscritos. Obrigado mais uma vez, que a primeira aqui, que é a Devoradora de Homens, né, fica melhor no inglês, porque ele fala She's a man-eater, né, que é uma referência à música do Daryl Hall com o John Oates, que tem o mesmo nome, é muito bom. Oh, here she comes. She's a man-eater. Dá pra Alanis fazer um disco, cara, um cover aí, ó. E a outra música aqui, cara, que ele referencia do Sidney Magal, E o meu sangue ferve por você. Coisa linda, maravilhosa. Johnny Cage, rapaz. Na minha época de criança, Sidney Magal era top, tá ligado? Eu ouvia a música dele pra tudo conteralado, assim. Minha avó escuta muito, cara. Minha tia, minha mãe, escutavam pelo menos, não sei, hoje em dia, mas escutavam demais, cara, nossa. Bom, então vamos embora pro próximo, então. Johnny Cage e Jackie Briggs. Você e a Cass vão passar a ser detetives particulares. Trabalhar pra você, nosso chefe misterioso? Vão ser as panteras do Johnny. Provavelmente a galera mais nova deve conhecer a referência das panteras, o filme, com a Lucy Liu e tal, quebram dias. Mas também tem um seriado que ficou muito famoso, que foi, na verdade, o que deu origem ao filme depois, né? O seriado chama Charlie's Angels, tá ligado? Eu achei muito bom, cara. E essa referência aqui, galera, eu encontrei ela sem querer, mano. Sério, eu coloquei assim, ah, deixa eu ver o diálogo do Johnny com a Jack aqui. Aí do nada, tipo, apareceu esse aqui, eu falei, as panteras do Johnny, eu falei, não é possível que você tá referenciando as panteras. Eu preciso ver em inglês, porque provavelmente ele deve falar, então, tipo, Johnny's Angels, tá ligado? Então vamos lá para o nosso próximo e último diálogo aqui, meu querido Alanius, que é entre o Johnny Cage e a Kitana, que vocês conferem agora. O que foi agora, seu terreno? Johnny Cage em Aideniana e o Brebel. Pois é, cara, essa referência daqui, eu também custei a pegar ela. Eu só consegui identificar porque eu senti uma familiaridade com o título do filme que o Johnny Cage falou. Aí eu falei, cara, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu dei uma pesquisada aqui e realmente, cara, esse Aideniana e o Brebel, que ele brinca aí, que ele zoa, é na verdade uma referência a um filme de 1953 que chama A Princesa e o Brebel, cara. Olha só que foda, porque a Kitana, ela é uma princesa. Ela simplesmente trocou a palavra princesa e colocou Aideniana ali no lugar. Ele anunciando o filme, né, Johnny Cage em, me lembrou o momento da história em que os dois Johnny estão conversando. E aí ele fala, imagina, Johnny Cage e Johnny Cage em... Tá ligado? E ele vai lá e fala o nome do filme que eu esqueci agora, qual que é? Nossa, é muito bom isso. Sério mesmo, ficou excelente, cara. E eu curti demais essa referência bem clássica. E eu acho que muita gente não deve ter pegado, cara. Eu mesmo custei a pegar. Porque eu já ouvi esse nome em algum lugar, então foi muita sorte mesmo. Pelo que eu tava vendo nas críticas aqui, cara, o filme é bastante elogiado. Fiquei até curioso pra poder dar uma olhada. Procure aí também, meus amigos. Se vocês já assistiram o filme, comenta aí embaixo se vocês já assistiram, se é bom, se é ruim, como é que é o esquema. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram todas as referências do nosso querido Johnny Cage que a gente tinha pra poder trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente encontrar mais referências ao Johnny Cage aí, se vocês souberem também, comenta aqui embaixo. A gente faz mais um vídeo exclusivo do personagem aqui pra vocês. Porque esse ficou muito bom, cara. Bem interessante mesmo. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas referências aqui. Se vocês se divertiram com tudo isso. E eu novamente agradeço a todos os inscritos aí que contribuíram com essas referências. Continuem assim, porque a gente traz cada vez mais conteúdo pra vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pra poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma